O queijo do Galego da Serra. Muito feliz, parabéns Galego aqui, a foto do Galego lá em Paris. O nosso queijo é muito bom, o coalho de manteiga. E agora, Lucien Aldo, esse investimento da nossa governadora Fátima, do governo cidadão que tem a frente o nosso deputado mineiro, e eu sei que Francisco também trabalhou muito para destravar esses projetos. Quem ganha isso é o povo do Rio Grande do Norte, quem vive da produção, da criação, quem vive do campo. Parabéns! Nós agradecemos a Caramuru, chefe de gabinete do deputado Francisco, o Fernando Mineiro, que tem sido um grande baluarte na luta para o destravamento dessa ação da queijeira, e dizer que o deputado Francisco Caramuru, e você que é chefe de gabinete, foi um dos também que lutou para que a emenda dos empreendimentos agrícolas, que veio para o Tenente Laurentino, para a compra, através da Prefeitura, governo do Estado, para fortalecer a agricultura do nosso município, nós agradecemos o deputado Francisco, a você, o Galen, que também tem ajudado, o Lucien Nildo, tem ajudado a empreender essa ação de comercialização, de renda, para o nosso município. Muito obrigado. Maravilha.